Fala minha galera do YouTube, tudo bem com vocês? Joia demais! Olha, hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente Aliás, hoje aqui está tudo diferente Até a barba eu tirei, correi demais Mas está valendo Vou fazer um vídeo aqui para quem está pedindo Para fazer um solo de vaquejada Eu separei aqui 10 clássicos 10 solos de vaquejada da dupla Wesley Eagle Que a gente gravou ao longo da nossa carreira Eu vou mostrar aqui hoje para vocês Como é que é feito esse solo Eu faço uma base, gravo uma base Depois eu gravo os solos E eu vou mostrar para vocês Tem uma parte também de uma das músicas Se eu não me engano Mulher dos Cabelos Cumpridos Negócio desse aí Que está fazendo um dueto Estou fazendo um solo a mais Que é um duetozinho que eu gravei Deixei gravadinho bonitinho para vocês Vamos soltar então? Chama! E aí Se inscreva no canal 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 Vocês curtiram aí 10 solos clássicos Aí das laquejadas Da dupla Wesley Eagle Vão deixando joinha Vão se inscrevendo no nosso canal Viu? E vão deixando também sugestões De quais vídeos que você quer Nesse segmento aqui Instrumental Alguma coisa desse tipo Vão deixando aí nos comentários Vão deixando aí nos comentários A sugestão de vocês Que a gente vai tentar fazer pra vocês Valeu? Não esqueça seu joinha De se inscrever Chama com X E aí E aí E aí E aí